Você já sofreu choque cultural? Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Mais um videozinho pra vocês. E hoje nós iremos falar das nossas experiências sobre o choque cultural. Bebe, explica pra eles, mais ou menos pra quem não sabe, o que é um choque cultural. Um choque cultural é quando você sente ansiedade ou fica surpreso ou você não sabe como se comportar porque você está dentro de uma cultura que é diferente pra você. Ter problemas com a língua do país? Ou com os costumes do povo de tal país? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, em Nashville, ok galera? Vou falar de Nashville porque é aqui que eu conheço e é aqui que eu vivo. Primeiramente, quando eu cheguei, a minha maior dificuldade foi a língua. porque eu tinha uma pequena base e tipo, pequena. Eu só sabia falar olá, sim e não. Tanto que a gente até brinca que quando minha sogra começou a fazer um monte de perguntas pra mim, eu falei sim, 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 sim. E ela poderia estar perguntando se eu gostava de comer cocô e eu falando sim, sim, sim. Porque ele não queria ser rude, então ele não gostava de dizer não pra ninguém. Mas por esse lado é ruim porque você vê as pessoas falando rápido, rápido, rápido e você não entendendo nada e você começa a ficar do jeito que a Abel falou, muito ansioso, estressado e você perde a paciência. Mas a minha dica é que vocês continuem lutando pra aprender porque é bom, ok? Outra parte da cultura deles é que o povo aqui em Nashville é muito difícil de fazer amizades. São muito fechados, são preconceituosos, principalmente com imigrantes. Além disso, eles não são nada, 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 nada extrovertidos. E o senso de humor, ó, lá embaixo. Infelizmente. E pra nós brasileiros, e eu também sou filho de português, que também são super extrovertidos, pra mim foi super, super difícil. Quando eu visitei o Brasil, eu não sofri tanto choque assim. Eu gostei muito de tudo. Eu gostei da comida, eu gostei da língua, eu gostei do povo, da cultura, eu gostei de tudo. Agora, quando eu fui pra Portugal e eu conheci a família do Dan, eu gostei do povo e do país. Mas, eu sofri um pouquinho de choque, porque foi muito diferente pra mim. O povo de lá é extrovertido, mas eles sempre tem muita pressa. Olha só, americãos também tem muita. Aham. Eu acabei conseguindo me recuperar, eu curti a viagem. Eu acho que o meu problema principal realmente foi a língua, porque quando eu cheguei em Portugal, eu não falava português, quase nada, eu falava um pouquinho. E o Dan não falava nada de inglês. Então, no começo, foi um pouquinho difícil de comunicar com as pessoas. Mas, é claro, eu fui aprendendo português e melhorando cada dia. Eu acabei gostando muito, mas teve aquelas duas semanas ou três semanas de sofrimento, de ansiedade. Foi difícil. De medo de tudo, de cansaço emocional. Lembrando que ela quase entrou numa depressão. Sim, eu realmente, eu sofri muito. Porque quando você nem consegue perguntar pra alguém, onde ficou o banheiro? É complicado. É complicado. Porque eu não conseguia perguntar, posso ter um copo de água? Eu não conseguia perguntar nada. Eu fiquei, durante duas semanas, eu fiquei super, super frustrada de não conseguir comunicar com as pessoas. Haja cueca, né? Imagina, você não consegue pedir pra ir no banheiro. É, vai ter que ir lá no mato e usar o quê? O matinho. Agora, nos dias de hoje, o que mudou pra mim? Eu evoluí muito no inglês, galera. Melhorei, tipo, não 100%, mas o quê? Uns 80, 90, por aí. Sim, você tá muito melhor hoje em dia. Mas a minha grande dificuldade ainda não é o falar o inglês, e sim as pessoas que falam muito, galera, aqui no sul, falam muito rápido. Parece que eles estão na sétima, oitava, décima marcha de um carro, velho, que nem existe. De novo, aquela famosa pressa americana. Já na parte de fazer amizade, se eles têm humor, isso e aquilo, continua a mesma coisa pra mim. E até porque eu sou casado com a Abby, e ela é americana, e todo mundo acha que ela não é americana por conta do véu. E quando vamos em restaurantes, e como eu sou imigrante, e acho que a Abby também é uma imigrante por conta do véu, galera, os olhares não são, tipo, de felicidade, sim, de, tipo, com duas armas na mão e atirando em você com milhões de balas. Então, o resumo da minha parte foi o inglês evolui um pouco. Eu acostumei um pouquinho com a cultura, não 100%, porque é bem difícil, principalmente aqui no sul. Mas é isso. Agora, eu que, eu vivo na cultura brasileira e na cultura americana ao mesmo tempo. Às vezes eu fico um pouquinho louca, tentando lidar com isso. Às vezes eu fico um pouquinho doidinha, tentando lidar com duas culturas ao mesmo tempo. Mas, eu acho que é mais fácil pra mim viver na cultura brasileira, viver como uma brasileira. Eu sou casada com o Dan, que é brasileiro, então eu já me acostumei muito com a cultura dele. Desde a primeira vez que eu escutei a língua portuguesa, desde o primeiro momento em que eu pisei na terra brasileira, eu amei tudo. Então, eu acho que eu me dou melhor na cultura dele do que na minha própria cultura, que eu não entendo. Porque eu sou muito extrovertida, eu adoro falar. Eu acho que vocês já perceberem isso. Eu até falo que ela não é americana, então... É, eu não me dou muito bem com o povo daqui. Eu acho que eu sofri muito mais choque cultural aqui, mesmo como eu nasci aqui, do que no Brasil. E você, vive fora do país? Sofre com essa cultura também? Já sofreu e voltou pro Brasil? Digam pra nós aí nos comentários. E também deixem qual hashtag pra quem assistiu até aqui, gordinha. Hashtag mais amor. Sim, vamos ter mais amor e comentem aí, gente. Por favor. Oh, curteira. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Esperamos que amanhã tenha outro, talvez, não sei. Se você gostou deste vídeo, deixa seu like e favorita. Compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se você chegou agora. E ativa todas as notificações no sininho no canal pra não perder os próximos vídeos. Sigam as nossas redes sociais, os links delas estão na descrição. É nóis. Vai lá, segue lá que tem nossos rostinhos fofos, com muita comida, com muita zaração. Tamo junto. Mítico de lado. E tchau.